E a piada é a seguinte, o deputado prometeu foi participar de uma festa beneficente. Bem, como eu havia prometido aqui pra comunidade, está aqui a minha doação. Eu espero que essa minha doação seja muito bem utilizada aqui nessa entidade. Deputado, ó. Ah, deputado. Diga. Mas o senhor esqueceu de assinar o cheque. Ah, porque eu sou muito humilde e eu prefiro que essa minha doação seja anônima.